O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas, conselheiro Alcides Dutra de Lima, concluiu uma capacitação com o curso básico de licitações e contratos para uma turma de 50 pessoas. O curso teve uma carga horária de 14 horas e foi ministrado pelo Auditor de Controle Externo, Amarísio Freitas, na sala de treinamento da Escola de Contas, nesta quarta e quinta-feira, dias 2 e 3 de julho. Participaram da capacitação servidores das Secretarias Estaduais de Educação, de Indústria, Ciência e Tecnologia, além dos servidores da Prefeitura de Senador Guilmar.